Olá, seja bem-vindo ao Bande Entrevista, que hoje conversa com Gilberto Antônio Cantu, presidente do CETCEPAR, o Sindicato das Empresas Transportadoras de Cargas do Estado do Paraná. Presidente, seja bem-vindo aqui ao Bande Entrevista. Obrigado. Presidente, quero começar essa entrevista perguntando ao senhor o que é o CETCEPAR e o que ele representa hoje para a economia do Estado. O CETCEPAR foi o primeiro sindicato das empresas de transporte de cargas no Estado do Paraná. Hoje já tem mais oito sindicatos além do CETCEPAR. Ele, por ser o mais antigo, ainda ele mantém mais de 65% dos municípios no Paraná. Temos mais de 10 mil empresas na nossa base do sindicato e mais de 400 associados. Então, é um sindicato que tem uma representação muito forte no Estado do Paraná e um dos mais atuantes a nível do Brasil também. Ele está entre os três mais atuantes no Brasil. E é por onde passa hoje grande parte da economia do nosso Estado sobre rodas? Com certeza. O setor de transporte e rodoviários de carga movimenta mais de 65% de tudo que é movimentado no Brasil e no Paraná também. Então, realmente a gente leva o país sobre rodas. E se a gente for imaginar um Estado agrícola como é o nosso, com grande parte da sua economia, dependendo desse setor, e essa produção precisa ser exportada, precisa ser escoada, precisa ser transportada para algum lugar, quer dizer, aqui no Paraná o sindicato se reveste ainda de uma importância maior, o senhor diria? Eu acho que sim. O Estado do Paraná é um Estado bastante agrícola e o agronegócio corresponde, tem uma fatia bastante importante no Estado do Paraná. Então, esse setor dentro do sindicato é bastante atuante, bastante forte, e corresponde a uma parcela bastante grande dos nossos associados. Nós falamos até agora da parte boa, da parte que a gente vê a economia sendo transportada sobre as rodas, agora dos caminhões principalmente. Agora, presidente, existe um problema muito grande com relação à segurança dos transportes, a segurança das transportadoras, a segurança dessas cargas. Que problema é esse, presidente? Nós temos um problema grave no Brasil e no Paraná não é diferente, que é o problema de roubo de cargas. Isso traz um custo adicional no transporte bastante importante. Tem hoje um estudo que mais de 10% do faturamento das empresas é destinado à segurança do transporte. Seja ela gerenciamento de risco, satélites, seguros, enfim, tudo que cobre essa conta. E isso traz uma preocupação para o setor já há muito tempo. Nos últimos dois anos aqui no Paraná nós tivemos um aumento nos casos de roubo, principalmente aqui na região metropolitana de Curitiba, mas não deixando de ter em todo o Estado. E a gente reivindica já há muito tempo uma delegacia especializada do roubo de cargas. Hoje a delegacia está junto com a Estelionato. E a gente entende que com uma delegacia especializada, com equipes dedicadas a essa delegacia, nós vamos ter um trabalho de inteligência mais focado, enfim. A gente vai coibir esse roubo com certeza. E é uma das nossas reivindicações já há muito tempo. Agora, só fazendo um parênteses dentro dessa sua explicação, quer dizer, o roubo de cargas ou o aumento do número de roubo de cargas acaba impactando no preço final dos produtos? Sim, sim. O consumidor acaba pagando também essa conta da insegurança do transporte? É, ela compõe a nossa planilha de custos, não tem como ser diferente. O transportador não pode assumir isso e ela acaba repassando isso para o preço do frete. Então, só para você ter uma ideia, nós tivemos no ano passado no Brasil mais de 4 mil roubos de carga. Tivemos um prejuízo de mais de um bilhão de reais. Então, é um valor muito alto, expressivo e que dificulta muito a vida do transportador. Nós temos que ter uma parafernália ali de equipamentos e gerenciamento de risco. Muitos desses caminhões rodam uma noite. Às vezes envolve escoltas e tudo mais. Exatamente, escoltas, exatamente. Satélite, equipamentos de rastreamento. E isso gera um custo realmente muito grande e que no final é repassado no preço do frete. Essa conta alguém acaba tendo que pagar, infelizmente. Exatamente, alguém e outras pessoas não conseguindo repassar parte desse custo, ele acaba absorvendo esse custo, parte desse custo. E com isso, claro, diminuindo sua margem e dificultando a sua atuação no mercado. E mesmo todo esse aparato tecnológico que o senhor citou, e eu lembro quando o Sete-Separ apresentou os primeiros caminhões monitorados por satélite, isso há muitos anos, quando eu fazia a reportagem ainda, eu fui cobrir esse lançamento. Nem isso consegue inibir a ação dos bandidos? Na verdade, depois que entrou o rastreamento via satélite ou via GPRS, houve uma diminuição da incidência. Mas você sabe como é que é, as quadrilhas também vão se especializando. Também se modernizam. Exatamente, então elas já criaram equipamentos que cortam esse sinal, que são chamados capetas e jammers, e que acaba também interferindo na comunicação e facilitando a abordagem. Então, esse setor, a tecnologia tem que estar sempre mudando, sempre alterando, porque as quadrilhas também vão se especializando e se inteirando de como é que funciona. Nesse sentido, a criação desta delegacia especializada é uma das reivindicações do setor. Recentemente, aproveitando este período eleitoral, o Sete-Separ está fazendo como grande parte dos sindicatos acabam fazendo aí também, neste período, que é chamando os candidatos para conversar. Como é que está sendo este programa de conversas aí com os candidatos, presidente? Está sendo bastante interessante. Já é praxe do Sete-Separ, né? Todas as eleições chamarem os principais candidatos, né? E apresentar a eles uma pauta no nosso setor. Nós levantamos juntos os nossos associados. Confesso que muitas dessas pautas já são antigas, né? De problemas já históricos. Vem passando de gestão a gestão. Exatamente, né? Felizmente, agora, recentemente, nós tivemos uma vitória aí, que foi um decreto aí regulamentando uma lei que é a de perdimento do ICMS quando um receptador, um comércio, uma... for pego com carga roubada, enfragante. Então, isso já nos traz, assim, uma certa segurança, porque não existe o roubo se não existe o receptador, né? Então, essa lei, com certeza, ela vai trazer uma... vai dificultar as ações dos bandidos. E é uma vitória que a gente entende aí que também era uma reivindicação antiga. A lei é de 2009 e até então não tinha sido regulamentada. Então, ela não estava em vigor. Então, nós tivemos aí, né, uns 15 dias atrás, essa vitória aí. Entendemos que ela vai trazer benefício e vai diminuir um pouco o roubo de carga. E o próprio comerciante mal intencionado também vai pensar duas vezes, né? Com certeza, exatamente, é. Ele sabe que se ele for pego em fragante vendendo, né, comercializando, enfim, mercadoria roubada, ele perde a sua inscrição lá, que é o seu estabelecimento, enfim. É realmente bastante positivo. Outros estados também no Brasil já estão adotando essa mesma sistemática. E é mais um instrumento aí para a gente coibir o roubo, né? Algo como acontece também com os postos de gasolina, né? Também tem algo nesse sentido, né? O posto que for flagrado ali também, adulterando o gasolina, também perde o direito de ter o registro do ICMS. Exatamente. E naquele lugar ali não pode mais funcionar um posto de gasolina. Exatamente. No caso do supermercado também não pode... Exatamente. Ele perde a inscrição estadual e deixa de exercer sua atividade. Que outras reivindicações têm sido feitas durante esse espaço desses cafés da manhã? Nós temos também uma situação da infraestrutura em geral, né? Nós temos hoje no Paraná as estradas pedagiadas com uma condição boa, né? Em função até do custo que é cobrado, né? Que o nosso entender é muito alto. É sempre um motivo de reclamação. É sempre a pauta pedágio no Paraná, ela é antiga, né? Mas o sindicato não é contra o pedágio, né? A gente entende que o país não tem verba suficiente para fazer toda a infraestrutura. Então tem que fazer parcerias público-privada, concessões e tal. Mas tem que ser num custo compatível, né? O transporte ele não pode arcar com um custo que é o nosso pedágio aqui no Paraná. É óbvio que é uma concessão antiga, eram outras réplicas, outras taxas de retorno. Mas a gente entende que no futuro, a hora que for renovado esse pedágio, ele vai cair bastante, sensivelmente. Temos a questão também da... Eu estava falando da infraestrutura, onde é pedajada tem uma condição boa. Mas fora disso... Uma assistência ali... Exatamente. Fora disso, temos bastantes problemas, né? Bastantes problemas de conservação, de sinalização, enfim. Daí a gente fala aí de falta de acostamento, buracos... Isso, isso. Má conservação... Má conservação... A sinalização... Exatamente. Todo esse tipo de problema, né? Uma outra situação que o sindicato reivindica também, nós temos hoje no Paraná uma isenção do ICMS, né? Para o transporte dentro do Estado. E é contraditório, mas o setor quer pagar ICMS. Por quê? Porque tendo a isenção, você inibe o seu crédito também, né? E a gente fica com altos valores na conta gráfica sem poder usar esse crédito, né? Então, principalmente as empresas que são aqui do Paraná, não têm essa condição. Então, é uma outra reivindicação que a gente faz, né? Temos também a questão das AITs também, né? Fornecidas pelo DR. As AITs que são as... As AITs são autorizações especiais para equipamentos especiais, né? Então, a gente entende o seguinte, que você pode ter uma... Independente do pagamento das taxas, você pode ter uma IT com maior tempo, né? Independente de você anualmente renovar e pagar a taxa, né? É um processo muito burocrático que traz um prejuízo para as empresas, né? Você fica tudo muito amarrado. Você vai parar o caminhão, precisa... E o caminhão parado não pega frete, você sabe disso, né? Exatamente, exatamente. E muito burocrático, muito... Então, é uma outra reivindicação também que a gente faz. A nossa pauta, ela é bastante enxuta, né? Bastante enxuta, exatamente para pedir aquilo que realmente a gente entende que é importante para o setor, né? São reivindicações legítimas do nosso setor, né? E que a gente procura entregar para os candidatos para que a gente tenha essa sintonia com relação a essa demanda nossa. E o senhor sentiu que eles foram sensíveis? Se comprometeram em alguns pontos? Sim, sim. Todos eles, eu acho que... É aquilo que eu falei, já tem alguns problemas que vêm de longa data, né? Outros são recorrentes, enfim. Eu acho que todos eles entenderam. Na medida do possível, vão trabalhar esse tema, né? Independente de quem for eleito. Eu acho que é uma pauta que tem que estar sempre na crista da onda ali para a gente não perder esse momento, né? E é papel do sindicato justamente fazer esse tipo de postura, né? Exatamente. O sindicato representa todas as empresas da categoria, né? Então, o papel do sindicato também é esse papel político, né? Para reivindicar as justas demandas que a gente tem no nosso setor. É um setor já... É um setor realmente que pena muito, é um setor difícil, né? É que nós temos muitos problemas e a gente, na medida do possível, o sindicato procura canalizar isso para que isso seja resolvido da melhor maneira possível. Fernando, nós vamos a um rápido intervalo hoje. O Bande Entrevista conversa com o presidente do CETSEPAR, o Sindicato das Empresas Transportadoras de Cargas do Estado do Paraná. O intervalo é rápido e já, já estaremos de volta. O Dia do CETSEPAR O Dia do CETSEPAR